Por exemplo, segunda-feira vai ao sub-10, terça vai ao sub-11, todo dia tem um time do Palmeiras na favela. Jogando bola na favela? Treinando e às vezes jogando contra os projetos de lá. Mas a gente vai pra lá pra treinar no campo de barro, né? Então, pra ter essa dificuldade. E o outro é o campo de barro no CT. Você tá providenciando um campo de barro no CT? É, ainda não saiu porque a gente trocou agora um pouco lá a gestão do CT dos campos, mas agora a partir de maio o campo já tá pronto, aí a gente vai fechar ali como uma gaiola ali, alambrado. Se pudesse botar um som bem alto, torcida aí em cima deles ali. Botar uns morrinhos artilheiros? Não, de barro. Barro com pedra, aí... E aí a bola e a dificuldade. E nesse dia é o dia que o treinador menos interfere. É o dia que a gente reclama muito que os meninos hoje não têm autonomia. Não, você vai escolher o time até pra você estar na pele de um treinador. Ah, deixei meu amigo de fora. Você não me escolheu. Então, assim, esse dia não é pra ele fazer o gol, é pra ele driblar. Aí liguei pra ele e falei pra ele se cuidar, pra tomar cuidado, porque vai demorar. Foi uma contusão grave.